O programa de governo dos candidatos à presidência Roberto Jefferson e do vice-padre Kelmon pelo PDT propõe a menor intervenção do governo, a convocação de uma Assembleia Constituinte e eleições majoritárias para todos os cargos eletivos. Defende o acesso ao serviço público com concurso, mas sem estabilidade no emprego, redução de carga tributária e privatização de serviços públicos que não sejam necessários. O plano defende que o governo federal seja responsável apenas pelos serviços de saúde preventivos. Casos de emergências médicas serão atribuídos aos estados. Na segurança, a proposta é aumentar os efetivos policiais e garantir o direito à posse e ao porte de arma de fogo pelos cidadãos. O plano de Roberto Jefferson propõe também a criminalização da cristofobia e ainda agravar as penas para crimes de pedofilia. O documento ainda defende que os magistrados de tribunais superiores ou o Supremo Tribunal Federal tenham somente juízes com mais de 15 anos de atuação, concursados ou não. O plano de governo quer ainda uma revisão e simplificação das leis trabalhistas, garantindo o direito à greve com limites na lei. Na educação, a proposta é melhorar a remuneração dos professores, ensino gratuito até o ensino médio e nas universidades, o valor pago pelo Estado deve ser reembolsado após o estudante se formar. No campo da economia, a ideia é adotar um modelo que viabilize a criação de empregos e a regulamentação do capital estrangeiro para o desenvolvimento nacional. Além disso, melhor utilização das alternativas energéticas existentes, com pesquisas para novas fontes de energia e estímulo à agricultura familiar. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.